O vereador Alberto Machado, do PSDB, fez uma importante descoberta sobre a Justiça do Trabalho. O que o senhor descobriu, vereador? Nós descobrimos que estava passando despercebido, em Divinópolis, a criação de mais uma vara da Justiça do Trabalho. O que ocorreu? Nós, com essas informações que obtivemos, foi elaborado um anteprojeto pelo Tribunal Regional do Trabalho, na terceira região, aqui no Estado de Minas Gerais, que previa a criação de mais 35 novas varas da Justiça do Trabalho. Esse anteprojeto foi aprovado pelo Conselho Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o TST, mas, no entanto, ao chegar no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, Divinópolis foi excluída deste projeto. E assim foi encaminhado um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1830-2011, que Divinópolis não será contemplada com a criação dessa nova vara da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, nós buscamos o quê? A movimentar os nossos apresentantes em Brasília, especificamente o deputado Domingo Sávio e também o deputado Jair Martins, para que possam fazer a intervenção, a interseção, junto à Câmara dos Deputados, junto ao CNJ, para que possa reverter esse quadro e Divinópolis não possa ficar prejudicado. E assim nós fizemos também um requerimento, um ofício, ao deputado Eros Biondin, que também é do Estado de Minas Gerais e foi muito bem votado aqui em Divinópolis, e o sentido de que ele é relator deste projeto de lei, o sentido de que ele também se sensibilize e que possa reverter esse quadro e Divinópolis não perca a criação dessa nova vara da Justiça do Trabalho. Ressaltando que o que nos deixou também, tanto quanto, chateado, é que Formiga, não falando mal da cidade de Formiga, mas Formiga será contemplada por este projeto de lei e outra situação, a cidade de Jair Morés, que tem também uma vara da Justiça do Trabalho, está ociosa, será removida para a cidade de Formiga, ou seja, Formiga ficará, sim, com três varas da Justiça do Trabalho e Divinópolis, que abriga mais outros dez municípios, continuará somente com as duas varas da Justiça do Trabalho. E nesse sentido, é inaceitável que Divinópolis, uma cidade-póvo, que recebe só ônus, nós não podemos aceitar, temos que receber os bônus. E assim, vamos fazer pleito, nos unirmos, vamos comunicar também a Ordem dos Advogados do Brasil, a 48ª Subsessão aqui nossa de Divinópolis, também ao deputado Fabiano Toletim, para que a Assembleia também possa movimentar no sentido de que Divinópolis não perca essa importante criação da vara da Justiça do Trabalho, que de uma certa forma vai dar mais celeridade aos processos. Hoje, encontra-se a soberbada, as duas varas da Justiça do Trabalho que tem Divinópolis, ou seja, com a criação de mais uma, vai dar celeridade aos processos, para os profissionais advogados, também para os trabalhadores que precisam de ter os seus processos decididos com mais rapidez. Ou seja, precisamos nos unir e não deixarmos que Divinópolis, mais uma vez, saia prejudicado e essa criação da nova vara da Justiça do Trabalho não seja criada em Divinópolis. Obrigado. 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 Obrigado.